No decorrer deste último século, os cientistas descobriram várias pistas que os levaram Algumas comprovações sobre a teoria da evolução Sabe-se que no princípio não existiam seres vivos, consumidores de coluna vertebral Aí surgiu a filosofia e a razão que até então não existia A ciência também nos deu sua resposta e a luz deixou exposta Deixou exposta Mudança genética é a teoria da evolução Mudança genética é a teoria da evolução Vai, novinha, vai, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Essa é a teoria da evolução Vai, novinha, vai, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Aí surgiu a filosofia E a razão que até então não existia A ciência também nos deu sua resposta E a luz deixou exposta Deixou exposta Essa teoria diz que o âmbito sente um macaco E que evoluindo, evoluindo, perdeu o rabo A evolução é feita a partir de um ancestral comum Por meio de isso é natural Mudança genética é a teoria da evolução Mudança genética é a teoria da evolução Vai, novinha, vai, vai, que vai, que vai, que vai, que vai Essa teoria da evolução Vai, novinha, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Essa teoria da evolução Música Tchau, tchau. 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 Tchau.